Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal Renata Galvão Deu Up. É um prazer ter você por aqui. Hoje eu trago boas notícias. Sempre que você passar por aqui, você vai encontrar uma mensagem que te deixe ir pra cima, feliz, que te faça olhar pro alto, que te faça chegar perto de Deus, que te faça encontrar o melhor dessa terra, que é o Senhor Jesus. A minha vida, a sua vida, dependem dessa presença pra que verdadeiramente a gente seja feliz. E eu prometi que assim que eu tivesse insights, eu viria aqui gravar pra você e eu estou cumprindo com a minha palavra. Pessoal, é o seguinte. Existe uma palavra na Bíblia, uma história que conta a história de um cara chamado Simão, que ele era conhecido como Simão o Mágico. Ele fazia magias. As pessoas acreditavam nas coisas maravilhosas que ele fazia e achavam que ele tinha poderes. Até que naquela mesma época, um rapaz chamado Filipe começou a pregar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro poder, que é o Evangelho, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitas pessoas se converteram, inclusive Simão o Mágico. Muitas pessoas se renderam à pregação do Evangelho que estava vindo da parte de Filipe. A palavra de Deus diz que quando eles se converteram, eles começaram a andar com o Filipe. As pessoas se converteram e começaram a andar com o pregador, né? Com o Filipe. Coisas que acontecem hoje também. Parece alguém que tem uma palavra de ânimo, de autoridade, energia. Essa pessoa prega, as pessoas se convertem aquilo e buscam e andam com essa pessoa. E foi o que aconteceu com o Filipe. Inclusive Simão o Mágico começou a andar com o Filipe. Quando os apóstolos souberam que estava acontecendo isso, eles falaram, precisamos enviar pessoas ali naquele lugar para que eles recebam o Espírito Santo por imposição de mãos. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos impor as mãos para que recebam o poder do alto, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E veio Pedro e João. Eu não lembro se é Pedro e João ou se é Pedro e Tiago. Eles vieram e eles começaram a amorar pelas pessoas e impor as mãos. E o poder do Espírito Santo é aquele fogo que o mega desceu sobre a vida das pessoas. A palavra de Deus diz que Simão vendo aquilo, ele ficou maravilhado. E ele falou assim, quanto é que eu tenho que pagar para eu receber desse poder? Quanto é que eu tenho que pagar para eu receber? Eu quero esse poder sobre as minhas mãos. E Pedro falou para ele assim, você não faz parte de nós. Você não faz parte deste ministério. Porque não se precisa pagar nada, não se precisa de dinheiro para você receber esse poder. Pode sair daqui, você não faz parte de nós. E a Bíblia diz que Simão falou, que se retirem de dinheiro sobre a minha vida as palavras que foram ditas por você. Eu só queria isso em meio desse poder. Qual é a lição que nós aprendemos com esta pequena história e tão importante? Que não basta você dizer que recebeu Jesus na sua vida. Não basta você dizer que anda com pessoas que receberam Jesus, que são de Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa todos de seu relacionamento. Se o seu marido é um convertido a Jesus, ele é um seguidor de Jesus, isso não significa que você também vai ter Jesus na sua vida. Se você não se arrependeu dos seus pecados. Se você não buscar a face do Senhor. Se você não ter relacionamento com Ele. Simão estava em busca de lucro. Ele andava com as pessoas que andavam com Jesus. Ele disse que tinha Jesus no coração dele, mas ele não tinha relacionamento com Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus de verdade, ele saberia que jamais o Senhor precisou que nós pagássemos alguma coisa para Ele. Para que recebêssemos do alto a salvação, o perdão dos nossos pecados, o poder do Espírito Santo, curas e milagres. Quem anda com Jesus verdadeiramente sabe do que Ele gosta, sabe do que Ele quer. Para você andar com Jesus, você não precisa tirar nenhum dinheiro do seu bolso, do banco, fazer nenhum pix ou nenhum depósito, vender nada. Para Jesus, você não precisa fazer isso. O que Jesus pede para mim e para você é um coração quebrantado. O que Jesus pede para mim e para você é relacionamento todos os dias. O que Jesus pede para nós é que a gente tire do altar do nosso coração aquilo que tira o lugar dele. É só isso que ele pede. Ele pede que Ele esteja em primeiro lugar dentro de nós. Ele pede que a gente, que tudo o bem que a gente recebe, vindo da parte dele, seja propagado para os outros. Que tudo o amor que Ele derrama sobre nós, seja derramado para os outros. É só isso que Ele pede. Ele não pede um, dois, três, quatro, cinco mil reais. Ele não pede o seu carro. Ele não pede a sua casa. Ele só pede o altar do seu coração. E, às vezes, custa, né? Custa aquilo que está aqui dentro de você. Que tem primazia na sua vida. Que comanda os seus atos. A inveja, um vício, a cobiça. São coisas que estão dentro de você. Que parecem ser tão pequenas. Que parecem um sentimento tão pequeno. Mas são coisas gigantescas. Uma falta de perdão. Falta de amor. A inveja. Não sei o que está dentro do seu coração. Que está comandando tanto você. Que você não consegue tirar desse altar. Para você poder começar a ter um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Porque Simão, antes de entregar a vida dele para Jesus. Na pregação de Filipe. Ele tinha o que? A cobiça. Ele ganhava dinheiro. Ganhava bens. Status. Com as mágicas que ele fazia. Só que quando ele entregou a vida dele para Jesus. E começou a andar com aquelas pessoas. Ele achou que ele conhecesse ele o suficiente. Mas ele não conhecia. Porque quem conhece Jesus sabe que tudo que ele tem para nos dar é de graça. E é muito maior do que nós poderíamos pensar ou imaginar. Para para pensar agora nesse momento. É muito grande o que você tem sonhado para a sua vida. Para a vida da sua família. Então a palavra de Deus diz. Que nem olhos viram. Nem ouvidos não viram. Nem chegou ao coração de qualquer pessoa. Aquilo que o Senhor tem privado para nós. Então. Sabe o que a gente aprende com essa palavra? Que só Jesus tem poder. E as palavras de vida eterna que eu realmente preciso. Que vão fazer toda a diferença na minha vida. E através da minha vida. Quando eu abrir a boca. Quando eu gravar um vídeo. Quando eu fizer uma live. Quando eu tirar uma foto. Quando eu orar por alguém. Quando eu cantar uma música. Quando eu abrir a porta da minha casa. Quando eu fizer algum devocional. Nada. É tão poderoso. Tão mais poderoso. Do que é um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Quando você tem Jesus na sua vida. Você não julga. Quando você tem Jesus na sua vida. Você não tem inveja. Quando você tem Jesus na sua vida. Os seus pensamentos estão naquilo de bom. Que Ele nos ensina. A prioridade da minha vida e da sua vida. Quando nós estamos com Jesus. É fazer aquilo que agrada o coração dele. Porque cada vez mais Ele se revela. Ele se revela. Ele se revela. Ele se revela. E aí você consegue chegar no nível de transbordo poderoso. Como foi desses apóstolos. Ao colocarem as mãos sobre as outras pessoas. E eles receberem o poder do Espírito Santo. A palavra do Up de hoje é essa. Ande com Jesus. Ande sim com as pessoas que andam com Jesus. Entrega sim sua vida para Jesus. Mas tenha você o seu relacionamento com Jesus. Porque nada do que Jesus tem para nos oferecer. Se conta com dinheiro. Tudo o que Jesus tem para nos oferecer. Se ganha através de uma vida de relacionamento, amizade e paternidade. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal e acione o sininho. Porque eu estou colocando vídeo todos os dias. Deus abençoe você. Até mais.